Hoje é dia de aquecimento para celebrar os 70 anos da Record TV. A data é comemorada no dia 27 de setembro. E até lá, você vê aqui na tela do Balanço Geral os grandes momentos que marcaram a nossa história. Hoje nós vamos voltar ao ano de 2020, para relembrar uma retrospectiva muito especial. Era o primeiro ano da pandemia e nós mostramos exemplos de pessoas que fizeram a diferença, mesmo em meio a tanto medo e insegurança. Como nós. Como nós. Eu já falei aqui. Nós aqui perdemos colega aqui dentro, que morreu aqui dentro de Covid. Outro ficou com sérias sequelas também de Covid. Nós, mesmo na época de Covid, na pandemia pegando, comendo, solto aí, Nós estávamos nas ruas, trazendo e levando para vocês as notícias. Então, nós também aqui, deixamos um grande abraço a todos os profissionais de imprensa, que não mediram esforço, menos na pandemia, para levar a notícia séria. Vamos lá. O ar ficou mais puro e o céu muito mais limpo. O ano era 2020 e o isolamento social imposto pela pandemia permitiu que a natureza se reerguesse. Está vendo essa graminha aqui, bem no meio das pedras da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte? Ela não existia antes da pandemia. É que com menos gente passando por aqui, a grama pôde nascer, crescer e criar força. Tanto que hoje, mesmo com o intenso movimento retornando, a grama segue aqui, bonitona. Longe de mim romantizar o sofrimento, mas já parou para pensar que momentos difíceis, como os provocados pela pandemia, sejam eles sentimentais, financeiros ou psicológicos, também trazem a oportunidade de fortalecimento, como ali no caso da grama? Foi justamente pensando nisso que nós da Record TV preparamos um material especial em 2020, o primeiro ano da pandemia. Era muita gente insegura, cheia de dúvidas em relação ao que estava por vir. Mas aquele também foi um ano repleto de bons exemplos, de pessoas que souberam fazer a diferença na vida dos outros. Por isso, no finzinho de 2020, fizemos uma retrospectiva, relembrando essas histórias recheadas de amor ao próximo. E agora, em comemoração aos 70 anos da Record TV, vamos reviver esses momentos. A repórter Kiwani Rodrigues apresentou a nossa retrospectiva em um cenário inspirador. Olha aí, que coisa linda! Em meio a tantas dificuldades, foi possível encontrar gente que plantou flores ao longo do caminho. Gente que cultivou solidariedade e amor ao próximo. Gente que fez a diferença na vida do outro. Lindos também foram os exemplos que mostramos. O doutor Marcelo, médico lá em Pará de Minas, na região centro-oeste, provou para uma paciente que promessa é dívida. Na cama do hospital, a dona Terezinha se empolgou ao saber que estava sendo cuidada por um médico cantor. Eu vou ver se eu trago violão pra cantar com você. Você quer? Quero. Tá? No dia seguinte, violão na mão e promessa cumprida. No repertório, as músicas favoritas da dona Terezinha. A reação da idosa emocionou toda a equipe que assistia a apresentação. O que mais fazia a dona Terezinha sofrer durante a internação era a saudade da irmã gêmea, a dona Rosinha. Todos os dias choravam com saudade da irmã, choravam muito. Então, ela estava sempre no estado de tristeza, né? Porque isolada. Depois da surpresa musical, a dona Terezinha ganhou outra boa notícia. Os resultados dos dois exames deram negativo para a Covid-19 e ela a recebeu alta. Com certeza, voltou pra casa tocada pelo carinho que recebeu do doutor Marcelo. O João também fez a diferença na vida de muita gente em 2020. O cozinheiro da capital mineira passou a distribuir almoço para os profissionais que ficaram sem renda porque perderam o trabalho. Ele começou com 25 marmitas e, rapidinho, já estava doando 100 marmitas. Os profissionais aí de academia, cabeleireiros, massas-terapeutas, a maioria, está tudo fechado, né? E essas pessoas começaram a precisar de uma ajuda. De pouquinho em pouquinho, a corrente do bem se formou e fez uma grande diferença. Eles não faziam mendigância, né? São pessoas que trabalhavam, mas estão passando por muita dificuldade. Também mostramos a história dos professores que se transformaram em entregadores de pizza e surpreenderam os alunos em Belo Horizonte. A ideia foi matar a saudade, já que as aulas estavam suspensas. Veja um trechinho dessa história na reportagem da minha colega Regiane Moreira. O recheio dessa delícia é bem mais do que a gente pode ver. De professoras da educação infantil, há entregadoras de pizza. Vestidas assim, elas surpreenderam os alunos. Bateram de porta em porta, num encontro adiado há cinco meses, por causa da pandemia. Sim, é você! A surpresa foi tão grande que essa garotinha quase deixou a pizza cair no chão. Ganhamos um presente maravilhoso, porque a reação delas mexe com a gente, né? Não tem como. Uma mistura de sentimentos que trouxe conforto ao coração da Gisele. Ficamos muito emocionados, né? É, tocou bastante no coração da gente. Você não acredita que aconteceu. As minhas professoras vieram aqui e me daram uma pizza. Eu falei, Eva! Vai ficar marcado. Tia! Outra história que fizemos questão de contar na retrospectiva lá de 2020 foi o que uniu dois guardas municipais de contagem e um africano que estava desaparecido. O homem veio andando de São Paulo até Minas Gerais. Ele foi encontrado pelos guardas, que fizeram questão de ajudar o economista a reencontrar a família. Quem contou essa história foi a Kiwani Rodrigues. Quem vê o Fiston assim, ao lado da esposa e dos dois filhos pequenos, nem imagina o que ele passou. Ele saiu da República do Congo, no continente africano, onde morava e veio para o Brasil tentar uma vida melhor com a esposa e os dois filhos. Aqui, o economista fez mestrado, mas perdeu o emprego. Deprimido, acabou perdendo também a cabeça e foi parar nas ruas. Ele ficou sete meses desaparecido, até ser encontrado em Minas Gerais. Foi por este caminho aqui que Fiston chegou até Betim. Ele saiu de São Paulo e percorreu 550 quilômetros até a cidade, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte. E detalhe, ele veio sozinho, caminhando pela rodovia. E quanto tempo você demorou? Trinta, trinta dias. Trinta dias? O africano foi localizado pela guarda municipal em uma agência dos Correios, no momento em que escrevi uma carta. 842, deslocando para a região central, que é sério. Quando nós chegamos no local, nos deparamos com o Fisto, uma pessoa bem tranquila, embora confusa. E na tentativa de comunicação, pelo fato de outro idioma, é a princípio bem dificultosa. Sujo, com fome, falando francês, confuso. Inicialmente, ele resistiu aos cuidados. Mas com muito jeitinho, o Elton conseguiu convencer Fiston a acompanhar a equipe. Aí nós conseguimos que ele fosse com a gente para uma viatura e de lá nós encaminhamos para o centro POP, que depois encaminhou ele aqui para a sessão. Foi aí que os guardas encontraram no bolso do africano uma pista importante. Um comprovante de matrícula de uma criança em uma escola de São Paulo. Fizemos um contato com essa escola para entender se seria filho ou algum parente. E a escola nos narrou que seria um filho dele, que estudou lá. E que eles conseguiam o telefone da esposa para que a gente fizesse contato. O Elton conseguiu então falar com a esposa de Fiston. E veio o alívio. Nossa, foi bastante emocionante. A esposa nos narrou que ele estava há mais de sete meses desaparecido, sem o convívio com a família. Ela tinha chegado até a prestar algumas queixas, mas não o localizaram. Foi aqui, no Centro de Referência em Saúde Mental, que o economista ficou abrigado durante 30 dias em que ficou em Betim. O Centro de Referência de Assistência Social de Betim garantiu que Fiston continuasse o tratamento no CRAS de São Paulo. A passagem foi paga pela instituição e ele seguiu então para a capital paulista, para o reencontro com a família. Que você e sua família façam uma nova história, uma história ainda mais feliz, mais gratificante e com realização dos seus sonhos, que são muitos. Parabéns, obrigado pelo carinho e vamos lá, que depois a gente vai visitar você aí. Este garotinho, que tinha apenas sete anos em 2020, também foi uma inspiração. E certamente tocou o coração de muita gente que estava entristecida no ano da pandemia. O Luca fez ilustrações e decidiu vender os desenhos no Instagram. A mãe dele que cuidava do perfil. Ele só decidiu comercializar essas ilustrações para doar o dinheiro arrecadado com as vendas para uma pessoa em situação de rua, que vivia perto da casa dele. Três anos depois, voltamos a nos reencontrar com o Luca. Olha só como ele está agora em 2023. Enorme! Cresceu no tamanho e na grandeza de espírito. Foi bem no princípio da pandemia, né? E o Luca um dia despertou. A gente percebeu que estava ficando mais frio nessa época de abril, maio, mais ou menos, né? Belo Horizonte começa a esfriar. E um dia o Luca questionou isso, porque tinha esse rapaz que morava na esquina lá de casa, né? E um dia a gente passando pela rua, ele comentou, falou, poxa, será que ele vai ter... Vai ter como comprar uma roupa de frio, um cobertor para passar esse inverno que está vindo tão forte como a gente está vendo, né? Aí eu falei com ele, eu falei, Luca, eu não sei. Normalmente quem mora na rua passa muita dificuldade nessa época do ano, né? Realmente é a época mais difícil. E aí a partir dele ele pensou, falou, vamos pensar alguma forma da gente conseguir levantar um dinheiro para a gente poder ajudar ele, né? Aí surgiu a ideia da vendinha, né? Na minha cabeça, quando a gente pensou na vendinha do Luca, na minha cabeça era uma vendinha na calçada mesmo, vendendo. Mas vai ficar na pandemia? É, aí não deu. E aí como é que você estava vendendo? Pela internet, enviando pelo correio. Ajudar ao próximo é algo transformador, não só para quem recebe, mas também para quem doa. Ah, eu me senti muito feliz, também me senti responsável. Dá um quentinho no coração? Aquela hora. Na época, o Luca conseguiu arrecadar cerca de mil reais. Ele ajudou a pessoa que vivia em situação de rua bem pertinho da casa dele e também ajudou uma instituição que cuida de pessoas em vulnerabilidade social. Hoje, ele segue desenhando. Posso pegar, Luca? Fez até, ó, desenho da nossa equipe. Esse aqui sou eu, com barba e tudo. Bonito demais, hein? Algo inspirador. Será que o Luca, os professores, os guardas municipais, o João, o doutor Marcelo, será que eles têm noção do quanto eles foram importantes também para cada pessoa que assistiu a nossa retrospectiva em 2020? Ah, eu acho que eles nem imaginam o quanto levaram um calorzinho, todo especial, para o coração dos telespectadores da Record TV. Assim como as notícias que não são tão boas podem provocar uma visão um pouco desesperançosa da humanidade, As notícias boas servem para mostrar que a gente tem esperança, que a gente tem exemplos de coisas boas e isso aumenta no público essa motivação para agir de uma maneira consonante com isso. Ou seja, endossar esses comportamentos, alimentar essas atitudes de generosidade, de altruísmo. Então, isso, além do aspecto de mostrar que há uma luz no fim do túnel, você ainda tem um incentivo a outros comportamentos de generosidade e altruísmo. Você aí foi motivado? Os colegas do Luca foram. E hoje, vários deles também decidiram se aventurar no mundo das artes. De um tempo para cá, ele desenvolveu um interesse muito grande por desenhar quadrinhos, né? E hoje, por exemplo, na escola, que ele está, que é uma escola, chama Escola da Serra, incentiva muito essa parte criativa dos alunos, né? Hoje ele conseguiu até mesmo criar dentro da escola uma comissão de quadrinhos, ele e outros alunos, né? Criaram uma comissão de quadrinhos onde estão ajudando lá outras crianças a aprenderem também a desenhar. Tem, tipo, a origem do Luca, parte 1, que aí fala sobre a origem dele, aí como que ele foi criado, aí quando ele foi para a terra, porque ele não começou na terra. Aí tem Turma da Paçoca, a Cachorra, também tem a origem do Luca, parte 2, tem Labirinto do Terror, tem vários quadrinhos. Você acha que você, quando crescer, vai querer continuar fazendo isso? Eu vou continuar fazendo isso mesmo. Eu vou ser quadrinista. Quadrinista? A coleção de quadrinhos escritos e desenhados pelo Luca cresce na mesma medida que o orgulho da mãe dele. É uma construção, né? Diária, constante, desde muito pequenininho, que a gente tem esse tipo de conversa em casa. E ver o resultado disso, assim, espontaneamente, né? Ver que ele quis criar, ele quis ajudar, eu só fui um intermédio ali para ele, uma facilitadora, mas a ideia foi dele. E eu fico feliz demais, fico orgulhosa. É muito amor envolvido! Legenda Adriana Zanotto